Aproxima-se agora um homem que deixou a mão esquerda na guerra e uma mulher que veio ao mundo com o misterioso poder de ver o que há por trás da pele das pessoas. Ele chama-se Baltasar Mateus e tem a alcunha de sete sóis. A ela conhecem-na pelo nome de Blimunda e também pelo apodo de sete luas que lhe foi acrescentado depois, porque está escrito que onde haja um sol terá de haver uma lua e que só a presença conjunta e harmoniosa de um e do outro tornará habitável pelo amor a terra. Aproxima-se também um padre jesuíta chamado Bartolomeu que inventou uma máquina capaz de subir ao céu e voar sem outro combustível que não seja a vontade humana, essa que, segundo se vem dizendo, tudo pode, mas que não pôde, ou não soube, ou não quis até hoje, ser o sol e a lua da simples bondade ou do ainda mais simples respeito. São três loucos portugueses do século XVIII, num tempo e num país onde floresceram as superstições e as fogueiras da Inquisição, onde a vaidade e a megalomania de um rei fizeram erguer um convento, um palácio e uma basílica que haveriam de assombrar o mundo exterior, no caso pouco provável, de esse mundo ter olhos bastantes para ver Portugal, tal como sabemos que os tinha Belimunda, para ver o que escondido estava. E também se aproxima uma multidão de milhares e milhares de homens com as mãos sujas e calosas, com o corpo exausto de haver levantado durante anos a fio pedra a pedra os muros implacáveis do convento, as salas enormes do palácio, as colunas e as pilastras, as aéreas torres sineiras, a cúpula da basílica suspensa sobre o vazio. Os sons que estamos a ouvir são do cravo de Doménico Scarlatti, que não sabe se deve rir ou chorar. Esta é a história de Memorial do Convento, um livro em que o aprendiz de autor, graças ao que lhe vinha sendo ensinado desde o antigo tempo dos seus avós Jerónimo e Josefa, já conseguiu escrever palavras como estas, de onde não está ausente alguma poesia. Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita, mas são também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas. Por isso, o céu é o resplendor que há dentro da cabeça dos homens, se não é a cabeça dos homens, o próprio e único céu. Que assim seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto